E o nome da música é BMW, sucesso de Leozinho da Bahia, pra todas as mulheres interesseiras do meu Brasil Quando eu andava de parada, você não me quis, agora que eu comprei com BMW Você só vinha dando bola pra mim, só dá bola pra mim, só dá bola pra mim Você só vinha dando bola pra mim, só dá bola pra mim, só dá bola pra mim Você só vinha dando bola pra mim, você era metidinha e só dava bola O cara tudo doblou, mas agora que eu comprei com BMW, você pra ele nem olho Só dá bola pra mim, só dá bola pra mim Você só vinha dando bola pra mim, só dá bola pra mim, só dá bola pra mim Você só vive dando bola pra mim Ao meu parceiro Fred, um paredão, reboco, ostentação, ribeirão do arco Estourou papai Quando eu andava de paradis Você não me quis Agora que eu comprei Um BMW Você só vive dando bola pra mim Só dá bola pra mim Só dá bola pra mim Você só vive dando bola pra mim Só dá bola pra mim Só dá bola pra mim Você só vive dando bola pra mim Você era metidinha E só dava bola O cara tudo doblou Mas agora que eu comprei Um BMW Você pra ele nem olho Só dá bola pra mim Só dá bola pra mim Você só vive dando bola pra mim Só dá bola pra mim Só dá bola pra mim Você só vive dando bola pra mim Inamara divulgações, alô minha nova Brasília Alô Marquinhos Produções Rocha Produções, alô minha Ribeirão do Lago Sucesso do meu parceiro Marcão Marcos Marrom, estourou negão Ela jogou um beijo e acertou em mim Fica a coisa linda, vem mexendo só pra mim Ela jogou um beijo e acertou na minha boca Fica a coisinha linda, fica a coisinha louca Essa mulher é linda, é um tesão, é gostosona Ela é tão linda, é tirada patricinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Olha que pina, pina, pina a bundinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Alô PS gravações, gravando com qualidade Ô meu parceiro bagode Ela jogou um beijo e acertou em mim Fica a coisa linda, vem mexendo só pra mim Ela jogou um beijo e acertou na minha boca Fica a coisinha linda, fica a coisinha louca Essa mulher é linda, é um tesão, é gostosona E ela é tão linda, é tirada patricinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Olha que pina, pina, pina a bundinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Empina, empina, pina a bundinha Põe um dedo no chão e pina a bundinha Esse é o leozão da Bahia e Boni da chinela Puxa, Lucas, show! Vem no swing do Boni! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Cortar retrato e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando o rico pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando o rico pra ela Abandonado Deixe o seu recado Aciedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Coração desesperada Coração desesperada Ando lado a lado Cortar retrato Espadro Quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo, e ela não tá me atingindo Oh baby, me atende Ai que vontade de tracar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tracar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, quando ligo pra ela